Você não acha que já tá na hora de você parar? Sem comentários, né? Não dá tempo nem dela pegar alguém, assim, na correria. Ela nunca tá sozinha! Porque a Sabine é muito esperada. Foi 2004 a primeira vez que eu saí na Gaviões. E agora 2024 vai fazer 20 anos. Olha, é muito importante pra nossa identificação enquanto mulher. Eu acho que é muito importante encorajar as outras mulheres a virem e participar disso. E não ter essa ideia de que só homem pode fazer isso, que aquilo não é lugar de mulher. E o engraçado é que eu acho que foi muito melhor pra Zoe. Foi muito melhor pra ela. Dizem que no Brasil é carnaval o ano todo. Pra mim e pra muita gente, é verdade. A maior festa do Brasil. A mais popular e a mais linda também. Carnaval é a tradução do Brasil e do brasileiro. É a nossa união. É lances passados de geração em geração. Desde Hebe Camargo eu não vi uma figura pública cercada de tanto glamour que fosse também unanimidade em todos os credos, cores, gêneros e classes sociais. As meninas da comunidade se espelham nela pra poder um dia, quem sabe, chegar como posto de rainha do bateria. E ela entende isso e consegue passar a mensagem dela pras próximas gerações que é o principal. O que acontece quando as escolas do coração, o tamborim e a cuica fazem a gente sair de si? Sair do corpo, sair do chão. Meu vigésimo ano na avenida. Esse sentimento não se explica. Eu me conheço de outros carnavais. E tento me reinventar cada ano. Vem comigo viver o Carnaval da Sabrina. O primeiro episódio nosso de 2024, do Carnaval de 2024, vocês vão descobrir como é feito esse reality. É o reality do reality pra vocês. Poucos momentos de lazer, hein? Teremos. Quatro a um! Quem é vocês? Bom dia, fofas! Sambando, sambando, sambando. Sambando, sambando, sambando. Você quer desfilar no Herdeiros da Vila? Eu tenho que fazer a fantasia. Eu sou um prazer. Herdeiros da Vila é igual a do Elisabel que eu desfilo, é igual a minha escola de samba. Pra criança, só criança que desfila. Tem rainha de bateria, tem princesa, tem bateria, tem mestre de sala porta-bandeira. Vocês vão? Entra! 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 Correria é o ano inteiro, assim. E aí a gente fica brincando com ela de vai namorar, não vai namorar, vai pegar alguém. Não dá tempo nem dela pegar alguém, assim, na correria. Mas ela não tem tempo pra namorar? Eu acho que não. Não. Ela nunca tá sozinha? Seja assim que seja. Esses dois aqui, ó, tão direto grudados. Que cara que vai aguentar? Não, na Kika, você não viu nada em casa esses dias, não? Não, na Kika. Vai namorar a Sabrina, no contrato tem que ter Lucas e Gui. Eu tô com o meu cabelo sul de praia, mas eu tenho que tomar uma ducha contra o pai. E aí E aí E aí E aí Bora Kika, bora Kika Lema, calma Selena Eita Ê, último dia do ano Ai Sabrina Sato, te amo Ó, isso é pra vocês participarem também Ó, o Carnaval da Sabrina é uma operação que requer muitos e muitos detalhes Quantas pessoas trabalham com você nessa época? É muita gente A gente dobrou de trabalho em função do Masked também, né? Porque agora tem as gravações do Masked Eu tenho 20 anos, né? Mais de 20 anos de Carnaval 20 anos de Gaviões Foi 2004, primeira vez que eu saí na Gaviões Estamos de volta Vamos Vamos terminar essa maquiagem Sabrina, tá todo mundo solteiro nesse time que você falou, né? Meu bem, todo mundo solteiro, sabe o que aconteceu? É pouco boy Pra muita gente solteira Olha pra mim Relaxa Só botei o cílio errado Amei, ficou tudo Você vai querer um só ou dois? Ah, acho que um ficou bonito, um ficou um Meu bem, você já tá sabendo, né? Que você não tem como fugir desse Carnaval Eu já fiz muito Carnaval, né Sabrina? É, já fiz muito Você tem que me dar um pouco de paz agora Eu era hippie Eu vivia nas cachoeiras, eu vivia nas chapadas do Brasil Eu comecei a usar maquiagem depois dos 20 e poucos, depois da fama Eu achava que antigamente, eu achava que a maquiagem, por eu ser com esses traços orientais Eu achava que a maquiagem não combinava E é isso, a maquiagem faz parte desse complemento A maquiagem, ela dá uma finalizada Ela é uma parte muito importante Não só a maquiagem com cabelo, a beleza, né? A beleza em si, ela é muito importante quando vai compor um look Uma mulher, um personagem, uma persona E isso pro Carnaval é muito importante Dá uma proteção até Sabia que eu sou uma pessoa, que eu sou super extrovertida e falante Em público Mas com uma pessoa sozinha eu sou super tímida Tanto no relacionamento de amizade quanto no relacionamento de namoro Isso independente de sexo, independente de qualquer coisa Por isso que eu tô solteira Ela já enlouqueceu muito você O que? Ele que me enlouquece, né? Você tá aguentando ou não, Sabrina? Tô aguentando, mas vai ter mais dor ou vai ficar só nessa? Um enlouquece o outro aqui, mas a gente sabe lidar um com o outro Mas é o que acontece comigo, com o Rodrigo? A gente sabe muito lidar um com o outro Eu acho que isso é muito a base dos relacionamentos Eu acho que a gente nunca perdeu a admiração e o respeito A gente pode estar longe, a gente pode estar perto Por isso são tantos anos de amizade Tantos anos de torcida e de companheirismo mesmo Vocês que me acompanham, vocês sabem que eu tenho uma rede de apoio E a Sabrina quando gosta, ela adota, né? Eu fui adotado, né? Ah, agora o jeito que ele faz parece que ele é mais alto do que eu Ela que me trouxe do Rio de Janeiro Ele era o muso do verão do Rio A gente tem o nosso amigo em comum, que é o Henrique Martins Ai, não larguei mais Mesmo pegando meus boys já Já pegou boy meu, tá? Eu consigo a rebarba, tá? E qual que é a make mais difícil, assim, mais demorada? Você tem ou demorada? A de carnaval, sem dúvida, né? Principalmente essas que ela faz hoje em dia Com o Cris, né? Você fica de olho acompanhando ou você... O quê? Veste o olho confiado na maquiagem, assim, no resultado, sabe? Ela nunca confia Eu tô sempre diretora Passa anos, ela tá... Ela se controla, às vezes, pra não falar A gente conversa antes A gente define antes a beleza Eu acho que você escuta muito No processo, ela se mete muito Eu acho que tem que ficar isso aqui, ó Tem que ser essa mulher No rosto também, você passa aquele iluminador Blá, 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 blá Ó, só Eu quero bem desenhada É muito do autoconhecimento também Porque se você se conhece bem Você sabe se você vai segurar aquilo ou não Eu adoro correr esse risco Eu acho que a gente tem que se jogar Acabou Vou ter que mudar errado Carnaval nem começou E a olheira, ó Gente, vamos pro ensalada Gaviões da Fiel Tá Porque o nosso carnaval está apenas Já no meio Brincadeira Hoje é de boa Você é barato a bolsa? Não Tô de verde, não posso Vamos, Dani Ai, você tá pelado Ai, foi tão pelado Olha o vestido A Sabrina é um ícone nosso, né Nossa rainha há muito tempo Ela é muito importante pra nossa identificação enquanto mulher também Ela é uma pessoa muito simples Sempre tá com comunidade Sempre conversa com todo mundo Então, quando ela vem aqui é o evento, né O ensaio de terça é muito importante Pra eu pegar o ritmo E também pra ter essa troca maior com a bateria Porque esse ensaio dá pra gente conversar E o dono da bateria É ter uma troca maior Bateria! Ritmo! É um prazer receber aqui a Sabinella Sato No qual ela, desde 2004, sai conosco aqui Eu amo essa japa aí A gente desfila com 230 ritmistas, né Mas aí o tamborim, cada um traz o seu O chocalho a gente guarda nos armários ali Chequerê Essa cuica também, cada um tem a sua Então essa aqui é a parte que a gente fala que é a parte da cozinha, né A parte de trás da bateria São 11 diretores, fora os colaboradores Que estão com a gente em tudo que a gente faz Então o desafio, ele fica muito menor, né Se a gente falar que a gente é um grupo de 20, de 30 pessoas A gente divide essa responsabilidade Nada vai ser focado em uma pessoa só Vai ser sempre o grupo, a bateria do Gaviões da Fiel Atualmente cada vez está crescendo mais o número de mulheres na bateria Hoje tem mulheres na cozinha, tem tamborim, tem no repique, caixa E a tendência é só a gente conquistar cada vez mais espaço, né Hoje eu sou diretora também, que é um avanço de uma mulher diretora Eu acho que é muito importante encorajar as outras mulheres a virem e participar disso E não ter essa ideia de que só homem pode fazer isso Que aquilo não é lugar de mulher Que mulher tem que estar mais em casa, sabe, essas coisas Então a gente convida as mulheres virem pra cá A ocupar os espaços que dependem de nós, né A gente tem várias gerações Começou lá no Roberto Daga, que é o nosso fundador, o Mestre Daga E de lá pra cá vem de geração em geração Mantendo o Corinthians em primeiro lugar e o Gaviões da Fiel no coração Nossa corrente não será quebrada O grito forte ecoou Ótima Gaviões da Fiel Foi muito bom, foi muito bom Agora tem mais, viu gente? Não acabou não Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau O que mais me preocupa é o baile da Vogue Vai dar bom ensaio técnico? Ensaio técnico Todas as quartas de janeiro que ela tem ensaio da Vila Não tem data pra ir na Vila, né? Ela tem mesclade Tem seu aniversário junto também acontecendo Prevência tudo Esse ano a gente tem que comemorar, inclusive É, porque a gente já tá adiando alguns anos A festa de 40 foi adiada Faz quanto tempo que você não comemora de verdade? Teve um que a gente fez, mas foi muito rápido A festa de 40 agora A minha festa de 40 Não comemorar, não pode deixar de passar É, porque é pandemia, né? Então não conta, né gente? Conta? Não, não conta Então quantos? A gente é bebê É o bebê da equipe A festa tem que fazer uns seis meses antes Oito meses antes tem que mandar o convite Pra pessoa se programar Ih, então a gente já tá atrasada Vamos bater agenda, gente? Ah, agora vou ter que entrar com as meninas na piscina Não, peraí, peraí Não, agora vou ter que entrar com as meninas na piscina Não, vou entrar com as meninas na piscina Tô indo já, viu? A gente vai chegar lá no Henrique, agora meio de 55 A gente deve chegar a meio de 40 Aí almoça e já começa a arrumar Só dá um tapa Nunca é dar um tapa, amor, com Sabrina Não existe isso Eu vou ter meia hora pra maquiar Por isso que era pra ter feito antes Não, é porque ela vai ter feito pronta Meia hora É, meia hora mesmo Você recebeu o cronograma que ele te mandou? Ô Claudinho Que é o de vocês É por isso que não abre o de vocês Tem como você ligar o ar? Não tá funcionando aqui Que isso? Abre aí os buracos aí Abre aí, gente, os buracos Isso é luz, a gente só tá vendo luz Agora começou Ó Se não explodir... A gente tá no Takaká do Norte, é sensacional Vou mandar a igreja É só comida da nossa terra Vem pra cá comer coxinha, a gente tá te mandando o endereço Qual que é aquela coxinha de caranguejo? É esse aqui? Então pode ser... Quem vai querer coxinha de caranguejo? Ó, tem comidinha com açaí Camarão seco Com camarão rosa na chapa Açaí com camarão? É, ele vem assim É, um açaí, açaí Açaí, verdade Você vai comer o melhor da açaí do Rio de Janeiro, meu irmão Eu vi um vídeo da Fafá de Belém ontem à noite Eu falei, hoje eu tenho que ir no Takaká do Norte Você prefere um boy, magia, maravilhoso Ou um açaí do Takaká? Eu tenho um açaí do Takaká Como você chama? Márcia Márcia, arrasou Quanto tempo você mora aqui, Márcia? Dez anos Ah, só três anos É, eu tenho uma casa E é um namorado carioca ou não? Ainda não Eu preferia também Tá soltando igual eu então Exatamente Vou pra Isabel hoje se animar Vamos Sambar Eu me perdi no açaí E aí? Bom jantar? Vamos Vamos Jantar um milhão, né? Ai, grande, tá? Que roupa, né? Que fofo, bom dia Que fofo, bom dia Maravilhosa Que calor, hein? Olha que lindo Eu era desse tamanho Meu peito antes pôr o silicone Era assim? Ah, era A gente vai fazer tudo Tem que fazer E depois sai pra gente fazer a prova Que o negócio tá Tá bom Tá, tem que fazer A gente vai Prova Vamos começar a prova Sim Vamos Vamos lá Pega o Buddy do Rio E aí, tudo bem? Você tá bem? Tá o Buddy, né? Então vamos pro Rio Olha, eu já aprendi Agora ajuda a poder Não vai nada disso O meu querido Pega a cabeça A cabeça A cabeça Não pode entrar Ô gente, por favor Por favor Dá licença, por favor Na boa, na boa, na boa Na boa, na boa Vocês vão ver só na avenida Os palativos estão a mil por hora É o meu primeiro ano com o Henrique É o meu primeiro ano com o Henrique Um desejo E uma busca de mais de dez anos Pra compor a equipe dele E graças a Deus Meu presente de Natal de 2023 Pra 2024 É compor a equipe É compor a equipe do maior Figurinista e estilista de alta costura Do Rio Que sabe Brasil E mundo Sabrina dá muito trabalho? Dá Por que? Por que? Porque a Sabrina é muito esperada Para o Carnaval O problema é que Toda A Sabrina tem que superar Superar o que passou, entendeu? Expectativa louca, né? Isso aí, né? O reconhecimento, né? Que nem foi da Sabrina Essa semana que passou Que a gente tava tudo tenso aqui E acabou sendo a melhor roupa Do Carnaval novamente, né? O complicado, né? É saber coordenar, né? O horário Hoje é só saber, né? Não podia ter outro Aquele show outro Já trabalhou Muitas vezes com a gente Já A Beyoncé A Kiara também Americana, né? Jennifer Lopes também, né? Shakira Etc, etc, etc A Galisteu também Vai sair no Rio E vamos ver o que vai acontecer Na vida desse ano, né? Vila Isabel Tô chegando muito bem O Vila Abey só foi pra gente provar, né? Com a gente Ficou tarde toda, né? Maravilha Esse cara não vem correndo, né? Ai, eu tô com peça Eu tenho que ir, eu tenho que ir Pelo amor de Deus Termina essa prova novamente Gente, então, fechado Fechado Fechamos Graças a Deus Ai Ai, vai ficar lindo Fechado Vai superar mais um ano Obrigada por tudo Seu maravilhoso Não mostra ele com a minha fantasia Oi, meu Deus Oi, meu Deus Amém Vamos tomar um banho e vamos para o ensai E meia Não tem ensai hoje não Hoje é comemoração Hoje é festa da bateria Tchau, até lá, minha ava Ai, vocês também adoram, né? Vocês já montam a câmera assim, né? E tá solteiro, Charlinha? Tô. Tô solteiro. Vai ser usado contra você isso aqui, viu, Charles Graham? Mas ué, eu tô solteiro, gente. Recém solteiro. Não vou mentir, né? Primeiro ano como rainha de bateria. E eu te segurei. Esse aqui me erguia, ele tinha que me levantar no meio da avenida. Você me deu sorte, me deu sorte. Não, você é porraio da vida. Tá maluco, nunca mais vai daqui. Ah, pra mim é um prazer, né? Desfilar na Vila. Esse ano vai ser mais que especial, né? Porque a Inaía tá aí, vai brilhar junto com a mamãe na avenida. Pra mim é um sonho, sempre tive um sonho de desfilar grávida, mas nunca programei, né? A Luana é a irmã da Dandara. E ela é minha amiga, que cuida de tudo aqui da parte social. Essa mulher aqui é a raça, professora, maravilhosa. A gente faz um projeto chamado Personalidades Negras. Histórias contadas por nossos filhos do samba. É um projeto que visa apresentar as personalidades negras da nossa escola para a comunidade público em geral. Fim de fora! Fim de fora! Fim de fora! Fim de fora! Fim de fora, xavi! Bora! Fim de fora! Ela ficava aqui até o carnaval. Só acho que a gente deveria voltar para a vida Isabel. Fim de fora! Bora! Dá minha volta, Claudinho. Você não acha que já tá na hora de você parar? Não, eu não caio nessa pilha, eu nem respondo nessa pilha. A Sá tá diferente, Sá. Assim, eu te vejo só há pouco tempo. Eu sinto que você tá, não sei, mais leve, mais... Tem uma vibe. Tem uma luz. Tem uma áurea. Uma áurea, é. Eu tô num momento profissional muito bom e pessoal também. Foi um ano, assim, que eu tive que me reaprender a viver sozinha. A minha separação foi logo pós-carnaval. Sempre o carnaval envolvido. A gente já tava conversando, já tava passando por um processo de muita conversa, de muita troca sobre a não troca, que não tinha mais. Então a gente conversava sobre a gente, mas sobre a Zoe. E aí chegou um momento que a gente falou assim, não dá, né? Vamos se separar, mas vamos continuar pra sempre como mamãe, mãe e pai da Zoe. No início ela não sentiu, ela não percebeu. Ela não percebeu. Ela não percebeu. Ela... Eu, durante a gente conversava com ela, abraçava e ela não percebia. Só que de uns tempos depois eu fui sentindo uma certa ansiedade, né? Umas mudanças assim, sabe? Então eu acho que, de certa forma, ela foi sentindo. E a minha família... A mãe... E o engraçado é que eu acho que foi muito melhor pra Zoe. Foi muito melhor pra ela. Às vezes ela solta umas engraçadas assim. E ela fala assim, minha mãe, outro dia... Ah, será que meu pai vai me arrumar uma madrasta? Aí eu falei assim... Ah, eu acho que vai ser uma madrasta bem bonita, bem legal. Aí ela falou assim... Por favor, seja minha madrasta! Vamos lá. Gente... Só que foi só o começo. Não, esse dia, tipo... Acho que foi o dia que eu vi ela mais triste. Mais triste de todos. Mas esse dia eu fiz questão de ir do lado dela, assim. Eu nunca... Eu fiquei muito triste. Eu fiquei muito triste. Sabrina, ela não é de chorar. Ela não é de... Você vê que ela tá sentindo. Às vezes ela fala segurando o choro. Mas nunca de chorar rios de dor, aquela dor, sabe? Eu só vi isso uma vez. Na hora que eu entrei e vi o estado dela, eu falei... Gente, eu nunca vi isso.